No Vale do Jequitionha, em Araçuaí, um homem de 37 anos foi surpreendido dentro de casa por disparos de arma de fogo. Dois criminosos, um de 23 anos, um de 23 anos e outro de 61, invadiram a residência e dispararam contra a vítima. Havia crianças por perto. A mulher tentou defender o marido fechando a porta do quarto onde estavam e gritou para as crianças correrem. Ela ainda disse que ficou desesperada ao ver os filhos chorarem e que ligou para a polícia, momento que a dupla fugiu. De acordo com a PM, o homem foi atingido em um dos ombros e em uma das orelhas. Ele foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico. A polícia militar prendeu a dupla numa residência do bairro Canoeiro e foram apreendidas uma garruxa calibre .32, uma espingarda do mesmo calibre e quatro espingardas tipo polveira. Os autores foram conduzidos para a delegacia de polícia civil em Araçuaí. A polícia militar foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico.